Música Oi amoris, aqui é Daisy Costa do blog modemod.com e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa blusa muito fácil e muito charmosinha de tão fácil, nem tem modelagem então eu te convido a passar lá no blog modemod.com pra conferir mais dicas desse tutorial o link é o primeiro aqui na descrição e pra esse modelo eu escolhi 1 metro de viscose você pode usar também outros tecidos eu também vou deixar lá no post não esquece de me seguir nas redes sociais então com o meu tecido aqui dobrado no meio no sentido do comprimento aqui é a minha largura eu vou ter o meu busto completo daqui pra cá vai ser a folga que eu vou ter pra poder trabalhar o meu franzido então eu vou usar a largura total do meu tecido eu vou colocar aqui o comprimento que eu quero que é de 45 cm eu vou cortar esse retângulo aqui vou dobrar aqui uma tecida em 4 pra facilitar o corte então aqui eu tenho a minha blusa onde eu vou trabalhar primeiramente um chulhado na borda de cima e na borda de baixo depois eu vou passar no meu avesso o elastex pra poder franzir toda essa peça tem tutorial aqui no canal ensinando como franzir uma peça com elastex vou deixar linkado aqui no card pra vocês verem, tá? e aí vocês vão tirar todas as dúvidas pra alça eu vou cortar duas tiras 37 por 7 e vou fazer um desenho com a base reta e a parte de cima eu vou subindo como se fosse o biquinho e vocês já vão entender porquê aqui na base eu vou deixar 7 e no comprimento eu vou dobrar assim pra poder fazer o detalhe da ponta então eu preciso de 4 alças dessa as alças eu vou chulhar todo o contorno delas e aí Aula pra uma dica bem bacana Se você fizer esse mesmo passo a passo E fizer poucas camadas de lastex Na parte superior da peça Você já consegue um cos e uma saia bem bonita Olha só Então desse mesmo tutorial você pode fazer uma peça totalmente diferente E assim ficou pronto E assim ficou pronto Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar esse vídeo Comentar e compartilhar nas suas redes sociais Fica de olho no canal, se inscreve, ativa as notificações Porque a gente já tá batendo a meta de 200 mil inscritos Aqui no canal E vai rolar um mega sorteio, tá? Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau